Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu No baile da FM, tudo aconteceu O risco e balão, eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu de novo no banco do carona Agora fudeu e não paro mais, na onda que eu tô e eu não paro mais Gente que eu tô doido e eu não paro mais, no ódio que eu tô e eu não paro mais Você tá firma, travém em cima, você tá firma, travém em cima Eu me apaixonei, saudade que não acaba mais Mas o barbeiro, o tesão foi mais forte que eu No baile da FM, tudo aconteceu Quando me manda metal paint ela já vem no faro Pra fazer minha mente como papinho safado Vai diretamente no meu ponto fraco Proposta decente dentro do meu caô Colocando a mão por dentro do meu short Banco do carona desce a fumaça só Depois que acende o beck a moça acorde Pra fight, 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 fight Na onda, foi assim que nós fudeu Da banana, pede pra parar nem eu Da história, a foda que nós deu Mais uma J que se envolveu, não teve jeito aí Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu No baile da FM, tudo aconteceu Agora vem doido e não paro mais Na onda que eu tô eu não paro mais Se eu tô doido eu não paro mais Onde que eu tô eu não paro mais Senta firma, travém em cima 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 Saudade que não acaba mais Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu, tudo aconteceu Tudo aconteceu, tudo aconteceu Tudo aconteceu Tudo aconteceu, tudo aconteceu Tudo aconteceu, tudo aconteceu